muito bem então deixa até vou eliminar isso daqui já que a gente não precisa né eu nem sei porque acho que foi eu dei um copiar colar ali na verdade só quero que ele executa isso aqui deu pra bola ok executa o que tem na url e deu pra bola agora se a gente vê aqui na url pessoal pra vocês entenderem porque mais se eu vier aqui e mandar gravar por exemplo aqui ó eu vou gravar aqui o nome do meu pai tá se eu vim no vão né tá se eu mandar gravar por exemplo aqui ó botar o espaço quem trabalha com programação web sabe que o espaço é diferencial então por por cento vinte certo por cento vinte muito bem deixa eu tirar espaço aqui então esse esse por cento vinte ele é equivalente ao espaço em si deixa eu dar um enter aqui agora então concluído com sucesso vamos vir aqui no banco de dados vamos andar visualizar os dados tá se pegar aqui ó se eu vi no joão netz que ou seja conseguiu gravar aqui perfeitamente olha o espaçozinho que ele deu aqui ó tá vendo ali ó olha que o espaço tá ou seja é o porcentual significa então esse espaço em branco então pra evitar aquele erro que deu antes quando a gente executou aqui vejo que o apache tom cat ele já reconhece o glassfisher já reconhece aquele espaço tá tem dependendo do servidor ele não reconhece a vez que ele tá gravando aqui perfeitamente mas tu vê aqui aqui tá se eu vi no joão netz que ele já não vai funcionar certo deixa eu limpar aqui aqui é que eu vou mudar rodar aqui ó ele já deu erro aqui embaixo com o seu espaço perter na url então ele aqui ele não conseguiu através da midlet do celular ele não conseguiu passar esse espaço que tem aqui olha então isso aqui não conseguiu passar para lá tá para ser executado ou seja esse meu http connector que não conseguiu fazer isto tá ok então o que é que nós vamos ter que fazer neste caso aqui pessoal quando a gente receber ele aqui onde é que tá aqui quando a gente receber ele aqui antes a gente passar vamos eliminar todo o espaço certo então quer ver uma coisa vamos dar até vamos dar aqui um system aqui .out.println para que vocês possam realmente entender o que eu tô falando vamos fazer assim ó que o nome pessoa inicial certo nome pessoa inicial ou seja que foi passado por parâmetro é qual então vou pegar esse meu nome nome pessoa beleza então esse aqui é o nome pessoa passado por parâmetro ctrl shift setinha para baixo e aqui o fone pessoa inicial é esse que então vai ser o fone pessoa passado por parâmetro ok beleza o que é que nós vamos fazer aqui pessoal então por exemplo passou ali se eu vi no espaço joão espaço net que a gente vai ter que eliminar o espaço que tem entre eles ou então acrescentar aqui então o que a gente tinha feito antes que foi acrescentar o sinal de porcentagem tá certo então vamos vamos fazer isso aqui então a gente vai dizer que enquanto tiver espaço em branco certo então enquanto nesse meu nome pessoa o espaço dele for em branco aliás enquanto ele encontrar um espaço em branco então isso vai trazer fazer através do index off enquanto ele encontrar um espaço em branco como é que eu faço isso tá enquanto isso aqui for igual né enquanto isso aqui então for igual ou diferente né vamos fazer assim ó ou ele for diferente do que menos um tá menos um ok o que que significa isso daqui ó deixa eu ver se que tá fechando fechando aqui não se que fecha esse que tá fechando em nenhum lugar aí agora sim olha só o que que significa isso aqui ó isso aqui então é o que ele localizou o espaço em branco então enquanto a quantidade de espaço em branco for diferente de menos um é porque eu tenho espaço em branco certo enquanto for diferente de menos um então agora a gente vai criar uma rotina Zinha pra eliminar esse espaço em branco dentro dele tá certo então como é que nós vamos fazer isso daqui vamos abrir aqui o laço então tudo isso aqui pessoal é pra enquanto tiver espaço em branco já que aqui eu não consigo enviar com espaço em branco então eu quero eliminar espaço em branco ou então botar o sinal de de porcentagem a 20 que é indica que ali tem um espaço espaço em branco tá certo então enquanto encontrar eu vou dizer que esse esse meu nome pessoa que a gente criou aqui dentro ele vai receber ele mesmo vai receber ele mesmo só que a gente vai usar então um substring tá um substring que vai pegar então a partir do zero ou seja do meu primeiro carácter até a até até aquele espaço em branco que ele encontrar certo então nome pessoa até o espaço em branco que tiver dentro dele então ponto opa ponto index of e espaço em branco pronto opa isso opa dei demais aqui então pessoal o que é deixa eu fazer isso aqui então pessoal eu quero eu quero dar um substring do zero até o espaço em branco certo e quando ele encontrar esse espaço em branco aqui ó ou seja a encontrou o espaço em branco então eu quero acrescentar o sinal de porcentagem 20 então mais por cento 20 tá então aqui dessa forma se eu tiver por exemplo aqui ó deixa eu pegar aqui um se eu tiver aqui ó por exemplo o nome o nome da pessoa for igual por exemplo olha só então o nome da pessoa em branco que eu estou fazendo aqui então aqui eu vou estar dando um substring do zero aqui ó do zero até o espaço o espaço aqui então aqui ó do zero onde é que estou aqui do zero até o espaço aqui certo até o espaço chegou no espaço ele para só que daqui eu tô acrescentando um por cento vinte então aqui eu tô acrescentando aqui pessoal um sinal de porcentagem vinte certo tá o sinal de porcentagem vinte então aqui agora o que eu posso fazer eu posso fazer então eu já posso fazer pessoal com que ele já 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 parte então para o próximo o espaço em branco que tiver aqui então já posso daqui mais o próprio nome pessoa opa nome pessoa ponto deixa eu dar um enter aqui fica mais isto nome pessoa ponto substring de novo tá opa não desculpa isto nome o nome da opa meu ximaria peraí tá aí o nome da pessoa tá ponto index of novamente aquele meu espaço aqui e aí eu coloco então mais mais um aqui tá certo então dessa forma eu consigo estar eliminando esse espaço tá esse primeiro espaço que tiver em branco aqui acrescentando o sinal de porcentagem vinte para que vocês possam estar entendendo a gente pode estar imprimindo isso aqui também aqui na tela tá tá então como é que a gente vai fazer aqui vamos dar aqui um system ponto alt ponto ln então vamos dar aqui ó nome pessoa no while só para a gente saber que a gente está aqui dentro do do laço da repetição então mais e a gente vai trazer aqui o nome pessoa tá ok beleza então pessoal agora na próxima de aula a gente vai testar isto aqui e vamos dar continuidade um abraço até mais e tchau 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 Obrigado.